Moisés, chegou no Jean, bateu pra dentro! GOOOOOOOL! É do Palmeiras, Dudu! Aos 20 minutos do segundo tempo. Jogada toda ela lá pela direita, Moisés, Jean. A bola passa por todo mundo. Peraí, o Bufarini, chegou o Egídio, deu o bote, Dudu por cobertura! É golaço! GOOOOOOOL! Do Palmeiras! Um golaço, Dudu! Veja aí o bote na marcação. O Douglas, o Mufarini, o Egídio deu o bote, o Dudu pegou e mandou direto pro gol. Denis desespera! Agora o Felipe Melo e o Dudu! GOOOOOOOL! Dudu empata para o Palmeiras! Aos 38 minutos do primeiro tempo. O novo Horizontino reclama da posição do Dudu! O Bandeira deu o gol! Confirma, Luiz Flávio de Oliveira! Tem bronca pra cima do Emerson Augusto de Carvalho! O Eder tá falando aí com o árbitro! Claro que você vai conferir já já! Vamos lá, William! O Renato! Até aí tudo legal, já, apparentemente. O M Thunder tá em condição... Homem dos 43, tabelinha feita, Dudu recebeu do Alexandre, ele está na frente! Gol do Palmeiras, do capitão Dudu, aos 43 minutos desse segundo tempo, amplia o Palmeiras, Dudu, ele tocou de calcanhar, recebeu um presente do Alexandre, de pé direito. Olha aí, vê a chance do segundo gol, Guerra, tem lá na frente o Dudu, tocou para o Dudu, tocou para a rede, gol, Dudu, gol do Palmeiras. Afasalador o começo de segundo tempo. Faz valer a pressão, o talento, a torcida, o clima e vira o jogo. De uma remessa lateral, um toque sutil do Borja, vacilou o Quintana, a guerra não vacilou, não foi fome. E para o Dudu, para o Zé Roberto, a bola voltou para o Dudu, girou, gol do Palmeiras. Dudu, aos 6 minutos desse segundo tempo, o Fábio conversa com seus jogadores de defesa, você vê de novo a bola do Borja. Zé Roberto bateu, voltou para o Dudu, no giro, insistiu, toca na bola, um bolão, Dudu, gol! Gol do Palmeiras, do capitão Dudu novamente. Aos 15 minutos, os jogadores se abraçam, Dudu olha para o telão, a saída pela direita do Exílio. Teve ali um chute para cima do Ezequiel, aí subiu de cabeça ali, uma, duas vezes no primeiro lance. O Borja toca para o Dudu, Dudu chega para a definição, por todos os ângulos para você curtir. A bola do Borja, a definição do Dudu, a torcida do Palmeiras canta e vibra. O Fábio guerra, mais rápido que todo mundo, o Dudu bateu! Gol! Gol do Palmeiras! Dudu, sete a camisa dele, o capitão Alviverde coloca lá dentro, para a alegria da torcida na arena. Mas pode dar meio gol para o Guerra, que acreditou na jogada. Depois do desvio do Patrick, o Guerra correu, o Alassinon e o Dudu de frente para o... Seve o Michel Bastos. Cruzamento para a área do Michel Dudu! Gol! Do Palmeiras! Dudu, mais uma vez, sete a camisa dele. O capitão palmeirense vai tomando tapa de todo mundo. Faz o segundo gol dele no jogo, depois da arrancada, domina no campo de defesa, o passe para o Michel Bastos. O Michel não deixou a bola sair e meteu um bolão para o Dudu. Só que colocar para o Flamengo do gol. O Dudu recebeu, deu o corte! Gol! O Palmeiras faz um a zero, Dudu! Dez minutos de jogo! Recebeu, arrumou para o pé direito e bateu no canto. Não deu para o Douglas, não, hein? Um a zero, Palmeiras! A bela jogada do Palmeiras, você vê o Dudu jogando como meia, Jota, e a aproximação... O ataque com o Willian, tocou a bola para o Queno, Dudu fechou a bola para o Dudu! Gol! Dudu! Gol do Palmeiras! Trama novamente muito bem feita com o Willian, com o Queno, o cruzamento do Queno para o Dudu marcar. E a imagem mais preocupante é o Queno que saiu depois do gol com a mão na coxa esquerda, na parte posterior da coxa esquerda. O Willian se livra muito bem da marcação. O Queno deu uma olhadinha para cruzar e o Dudu de cabeça faz. E Moisés, toca a bola no Dudu, vai arriscar o chute? Houve o desvio! Gol! Dudu! Gol do Palmeiras! Recebeu, caminhou e viu que tinha brecha. Aí pega firme de pé direito, abre o placar para o time do Palmeiras. Olha como a defesa do Grêmio foi recuando, o meio campo estava vazio, o chute desvia, me parece. A primeira foi no intervalo, o Jailson entrou no lugar do Bruno Rodrigo, recebeu o Mike, fez o cruzamento. E o terceiro gol do Palmeiras pinta! Gol do Dudu! De novo o Dudu, gol do Palmeiras! Vai dando tudo super certo para o Palmeiras no segundo tempo! De um arremesso lateral do Mike, a triangulação, Chechê, Gueno, Mike. E o pessoal, bacana, foi para o fundo, limpou, o alfabeto, fez o cruzamento do Dudu! Gol do Dudu! Gol do Palmeiras! 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 Agora funcionou direitinho, o toque após o gol. O Moisés joga do Maric, o Moisés passa dentro do vídeo, nessa cantina, o Pedro faz o... Ele, um zagueiro só do Dudu, demorou demais, Anselmo tirou, voltou no Dudu, bateu! Gol! Gol do Palmeiras! Gol! Gol do Palmeiras! Dudu! Virou goleada! Palmeiras, 4 a 1 aos 45! Babes e Dudu saíram pro Raul Prato, dava a impressão que o Dudu ia se enrolar no lance aí, o Conselmo tirou a bola dele! Mas ele deu sorte, a bola bateu no Raul Lançamento feito pro Dudu Bola pro Dudu, entrou na área Pode até definir ele próprio o lance Bateu pro gol Gol Dudu Gol do Palmeiras É pra torcida gritar o nome dele mesmo O campo Tava pro Palmeiras correr Outra vez, como já fez nesse campeonato O Felipe Melo faz um lançamento preciso Dudu domina E era pra decidir É o Dudu, capitão do time Que vai bater o pênalti, perna direita Partiu a batida Gol Do Palmeiras Dudu Na marca de 40 minutos Palmeiras liquida a fatura Palmeiras vai chegando ao seu sexto jogo Seguido com vitória Dois para o Palmeiras Zero para o Mirasol Lá vem ele, perna direita Batida Gol Do Palmeiras Do Palmeiras Dudu cobrando pênalti 21 minutos do primeiro tempo aqui em Novo Horizonte O Palmeiras sai na frente em cima do Novo Horizontino Dudu batendo forte, batendo no chão O goleiro até vai no canto Dominou, rolou na entrada da área Sobrou para o Dudu O quarto gol sai agora Gol Dudu Gol do Palmeiras Trabalhou bola Não diminuiu o ritmo no primeiro tempo todo Dudu Posição legal do Keno O Dudu já entrou de novo A ideia era até o Bruno Henrique Mas sobrou no Dudu Todo mundo acha que o time está deixando o Inter jogar Olha o Thiago Barbosa para o Dudu Gol É do Palmeiras É do Palmeiras Dudu O Palmeiras precisou de quase 40 minutos Primeiro para o Roger Machado sair do banco Gritar com o time O Diogo Barbosa Na cara do gol do outro lado Pede Dudu Bola cruzada Dudu mergulha Gol do Palmeiras Bater para o gol Fez o toque no meio Dudu Gol do Palmeiras Dudu Dudu O baixinho De cabeça A marca dos 29 minutos Na boa jogada aqui na direita Olha a tabelinha Do Mike para o Moisés Do Moisés para o Mike O cruzamento preciso Dudu Lucas Lima Dominou driblando Dudu Botou na frente Vai pintar o golaço Gol Dudu Dudu Do Palmeiras E a bola foi cruzando a área do Vitória Da direita para a esquerda Da esquerda para a direita Pintou uma chance na direita A bola não saiu Na sequência ela voltou Para o Dudu levar topas e beijos Ali dos reservas do Palmeiras Olha que boa bola do Marcos Rocha Foi bem o Lucas no domínio Ele talvez até pensasse Vai para dentro Bateu ele para o gol Na trave do Dudu No rebote Este é o pé do Dudu Gol Dudu Gol do Palmeiras Se duas bolas meio perdidas Sobraram e o time teve chance Essa foi na base do toque Da velocidade Do espaço conquistado Se manda o Willian Olhou para o Dudu Levou por dentro Bateu firme O goleiro Desviou Orion Ela bateu na trave Dudu pegou o rebote E aí era dominar É o que vale mesmo Mas o Palmeiras parte Tem condições Olha o Dudu Carregou para o meio Bateu para o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É do Palmeiras Dudu Dudu Número 7 Um golaço Diria eu Carregou E Fez o que? Tem uma lei No futebol Que diz assim Se não chutar Não marca Ele partiu Abriu o caminho Carregou Disse é comigo mesmo Arriscou de perna esquerda Bateu bonito Chegou Dudu Ajeitou É para bater Para o gol Dudu Gol É do Palmeiras Dudu Dudu vem para a galera O banco vai à loucura César grita com seus companheiros De Flamengo Mas a festa é do Palmeiras É gol de Dudu O Palmeiras O líder Sai na frente No Maracanã Dudu pega o grito da galera Para você curtir de novo Passou para o parar Dudu No peito Na grama No chute Dominou Girou para o gol Van der Neel Na sobra Dudu Gol Do Palmeiras Dudu 13 minutos 13 minutos do primeiro tempo Na boa Olha como o Jean foi chegando Tocou para o Borja O Borja girou para o gol Ela chegou a pegar no pé do zagueiro Passou pelo Davidson Chegou no Dudu Bateu para o gol 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 Colossal!